Termina amanhã aqui em Brasília o primeiro encontro nacional das casas da mulher brasileira. A ideia é fortalecer a troca de experiências e definir um protocolo unificado de atendimento. Por 18 anos, esta mulher, que não quer se identificar, foi vítima de violência doméstica. Ela conta que sofria diariamente com as agressões verbais e psicológicas do ex-marido. O pesadelo só terminou depois que ela procurou ajuda em uma unidade da Casa da Mulher Brasileira. Me ajudaram muito. Eu precisei de atendimento com a advogada, orientações, assistências sociais, que eu estava desempregado. Daí me ajudaram, me apoiaram. Isso foi maravilhoso para mim. Na Casa da Mulher Brasileira, as vítimas de violência encontram um espaço de acolhimento e atendimento humanizado. São oferecidos serviços como apoio psicológico, atendimento em saúde, delegacias, defesoria pública e juizados. A mulher também recebe orientações para conseguir trabalhar e ter autonomia econômica. E no espaço, a brinquedoteca para os filhos. E se por acaso ela estiver correndo risco de morte, pode ficar hospedada no local. Nós precisamos ter ações de atendimento, de fortalecimento individual, da autonomia política e financeira de cada mulher que passa pelo nosso serviço. A ministra Sida falou nesta segunda-feira, durante o primeiro encontro nacional das Casas da Mulher Brasileira. O evento vai proporcionar a troca de experiências entre as sete unidades do país, que estão presentes no Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Paraná, Ceará, São Paulo, Roraima e Maranhão. E a partir disso, repensar as regras desses locais. Vamos traçar as estratégias de fortalecimento, de articulação, de maior intercâmbio, de atualização dos protocolos da Casa da Mulher Brasileira. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, destacou que em algumas etnias o abuso e a violência são comuns. E que as mulheres indígenas têm dificuldade, inclusive com o idioma, para denunciar os crimes. Por isso, ela defende a ideia de criar casas voltadas para as mulheres indígenas vítimas de violência. E também que cada casa esteja adaptada às realidades de cada região do país. É muito importante essa adequação, esse olhar especial para essa diversidade.